E foi-se o tempo onde a maioria dos jogos já eram lançados com o modo multiplayer local para você jogar com seu amigo do lado. É, bons e velhos tempos. Isso era algo muito comum e corriqueiro até a geração do Play 3 e 360. Mas conforme os anos foram se passando, tudo isso mudou e a estratégia de mercado era totalmente diferente. Agora eles focam quase que 100% no multiplayer online. Onde você joga também com seus amigos, mas não é igual antigamente do lado, né? É cada um na sua casa. E foi percebendo essa falta de jogos nesse estilo, que hoje vamos fazer uma listinha com os melhores games que possuem um multiplayer local, seja com tela dividida ou outro jeito, do Playstation 4 e Playstation 5. Então, já deixa o seu like, se inscreve, sem mais delongas e firula, vem com o tio. E já abrindo essa lista com chave de ouro, temos o clássico e nostálgico Cuphead. Quer dizer, não tão nostálgico assim, porque o jogo é meio recente, mas é muito divertido e dá pra você zerar com um amigo, namorada, parente, que seja do lado com dois controles. E o esquema é o mesmo, você vai entrando nos mundos, passando pelas fases, coletando os itens, até chegar no chefe, que é o próprio diabo, e derrotá-lo. Só que de dois, fica ainda mais divertido, já que é um game bem difícil, mesmo se você coloca na dificuldade mais baixa. Então, se você tiver um amigo do lado, a mecânica vai ser a mesma, já que ele também não divide a tela, né? E um vai auxiliando o outro na jornada. Ele já vem com o multiplayer local de fábrica, basta você entrar lá e se divertir, não precisa instalar nada a parte. E com certeza merecia uma posição aqui, e também merece o seu like. E o próximo da lista é um jogo bem diferentão, que é o Helldivers, que é um game de tiro, porém com aquela perspectiva da câmera de cima. E dá pra você jogar com o seu amigo do lado, ele tem também pro Playstation 3, pra vocês terem ideia, pro Playstation Vita, e até mesmo para o PC. Mas como a gente tá focando aqui no Play 4 e no Play 5, você também vai conseguir jogar. Ele até lembra bastante aqueles jogos antigos lá, da geração do Super Nintendo e Mega Drive, onde você tinha que ir metendo bala em todo mundo e passando de fase. E também existe o Helldivers 2, porém, infelizmente, esse daí já virou como se fosse um AAA, e não tem mais o multiplayer local. Tiraram, então, você pode aproveitar o primeiro. E o bom dele, que não é de tela dividida, você e o seu amigo ficam na mesma tela, mas toma cuidado, porque tem fogo amigo, ou seja, você não vai poder atirar no seu amiguinho aí, né? Então, isso daí é uma coisa ruim, tem alguns que gostam, outros que não, mas, de qualquer forma, o Helldivers é um jogo muito bacana, que merece a sua atenção. Passando para o próximo, que é mais ou menos nesse estilo, só que um pouquinho mais novo e tem algumas mecânicas diferentes também, é o Darksiders Genesis. Esse daí eu tava zerando com o meu amigo, eu curti demais. Apesar de ter algumas mecânicas meio zoadas, algumas coisinhas assim que não funcionam tão de acordo, dá pra você jogar, só que em tela dividida, né? Tem gente que, como eu falei, prefere jogar na mesma tela, pode confundir um pouquinho, mas é muito bacana. E o melhor de tudo é que aqui não tem fogo amigo, você pode bater e atirar à vontade, que não vai acertar o seu coleguinha. E ele é um RPG de ação hack and slash, um spin-off da série Darksiders original, que também era um hack and slash, só que com câmera de trás. Esse daqui é no mesmo estilo da câmera do Helldivers, que fica de cima. E apesar de ser um jogo mais simples e mais curto, também merece a sua atenção. Recomendo demais, porque eu zerei e curti. Ah, e se você curte um game mais de peso, com gráfico mais bonito e atual, temos também o Borderlands 3, lançado em 2019, que é um RPG de ação, onde você vai passando as fases, derrotando os inimigos, pegando itens aí, um jogo tradicional de FPS, né? E ele também funciona em tela dividida, só que dessa vez, ao invés da vertical, é na horizontal, que eu acho que se encaixa muito melhor na proposta desse estilo aqui, né? Ele segue a mesma tradição dos antigos, já que os Borderlands antigos, dava pra você jogar também split screen, com tela dividida, só que era da geração passada, né? Esse daqui, já é da geração mais nova, do Play 4 e do Play 5. E também, mais divertido por sinal, né? Há quem prefira o Borderlands 2, mas eu achei o 3 mais legal. E por incrível que pareça, muita gente jogou, zerou, e não sabia que dava pra você jogar de 2 split screen. Olha que doideira! Outro game de peso, que muita gente não sabia que dava pra você jogar de 2, é o Sackboy Uma Grande Aventura. Lançado em 2020, ele é um spin-off dos games originais aí, da série Little Big Planet, e dessa vez, apresenta plataformas 3D, diferente do 2.5D dos anteriores. E é um jogo, obviamente, muito divertido, até porque, se não fosse divertido, ele não estaria nessa lista, né? Aqui é só coisa boa, pô! Ele é mais família, mais fofinho aí, né? Pra você jogar com seu filho, sua namorada, seu primo, sua prima. Semelhante aos games de Nintendo Wii aí, sem muita violência, sem muitas coisas, assim, mais grotescas, né? Mas, de qualquer jeito, ele é um show à parte sim, tem diversos minigames, diversas fases e coisas pra você explorar, que vai se divertir e muito. E se você tem um filho pequeno que gosta de videogames, é sua obrigação moral de mostrar e jogar esse game com ele. Com certeza, no futuro, ele vai te agradecer muito. Dica de mestre! E pra fechar essa lista com chave de ouro e também um jogo de peso, temos o Diabolo 4, mais recente aí no mercado, que assim como o Diabolo 3, ele também tem um modo cooperativo local pra você zerar com seu amigo. Basta conectar dois perfis, ambos com contas vinculadas na Battle.net, e começar a jogar. Apesar dele ter algumas limitações, é muito interessante, eu acho que ele se encaixa muito bem, porque você também ficar na mesma tela aí com seu amigo derrotando os monstros, fazendo as quests e tudo mais, é bem divertido sim. E eu sei que muita gente vai criticar, falar que os pontos só vão pro líder e tal, apesar de ter passado por algumas atualizações aí, ainda tem coisa pra melhorar, né? Eu espero que no futuro isso não seja problema, mas eu recomendo sim você jogar com o seu amigo, que vai se divertir a beça. E nesse pique, já comente aí embaixo qual desses games você mais gostou e mais acha que vai se divertir aí com sua família, amigos, colegas, cachorro, papagaio, o que seja, é pra todo mundo fazer a festa. Não esquece de deixar o like também, se você quiser me mandar alguma coisa, a minha caixa postal está aí na descrição. Manda um jogo multiplayer local lá, que a gente vai curtir, mas manda a mídia física, né? Se mandar digital, eu tô aceitando também, mas eu prefiro a física, né? A gente é saudosista aqui e gosta das coisas antigas. Então é isso, aquele forte abraço de sempre, vídeos novos toda quarta e domingo, beleza? Abração e fui!